Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Ministro de Lula quer anular parte das eleições dos conselhos tutelares. Vamos acionar o Ministério Público e o TCU. O ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos vai acionar a Advocacia-Geral da União e o Ministério Público para garantir eleições diretas para conselhos tutelares em três cidades, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. O deputado federal Gustavo Garry se manifestou nas suas redes sociais. Assista e entenda. Nesse momento de escuridão completa que o Brasil está vivendo, qualquer vitória, por menor que seja, deve ser celebrada. Mas no caso de hoje, ou melhor, no caso de ontem, não é uma vitória qualquer. Um campo que tem sido completamente dominado pela esquerda ao longo de muitos anos, que é o Conselho Tutelar. Bom, eles testemunharam ontem esse império deles saindo de suas mãos, saindo do seu controle. A direita se mobilizou ao longo dos últimos meses, trabalhou ativamente, de forma impressionante, com muito menos recursos do que eles. E nós elegemos 70% dos conselheiros tutelares no Brasil. São mais de 30 mil conselheiros tutelares. 70% são conservadores e aproximadamente 50% são evangélicos. Isso é uma vitória estupenda. O Conselheiro Tutelar é aquela pessoa que está ali para defender as crianças. Está ali na linha de frente, normalmente com famílias mais pobres, de vulnerabilidade, de baixo poder aquisitivo. E agora nós temos um batalhão de pessoas para defender os nossos filhos contra a doutrinação, pornografia por parte da esquerda, que quer enfiar a goela abaixo. E o Conselheiro Tutelar tem uma autoridade gigantesca. Inclusive, quando ele quiser sair em defesa de uma criança, ele pode chamar a polícia e dar voz de prisão. Sempre foi dominado pela esquerda. E agora, através de uma mobilização, nós mudamos isso. Vou mostrar um vídeo para você, que mostra um pouquinho o que aconteceu no Brasil ontem. Gente, hoje é dia 1º de outubro de 2023. Vejam a fila para votar no Conselho Tutelar. Na pessoa do Conselho Tutelar. Vejam isso. Não é mentira. Eu estou um tempão aqui na escola. Eu sou a clalfantoura, tá? E aí, o que acontece? Olha a fila. Só para mostrar para todo mundo. O pessoal sentado, as pessoas idosas sentadas. Entendeu? Eu vou ter que mostrar para poder postar lá para o pessoal. Para vocês verem a quantidade de pessoas interessadas em votar. Inclusive, a informação que eu tenho é que é a primeira vez que isso acontece. É uma fila tão imensa. Eu te pergunto, você alguma vez, antes de domingo passado, tinha votado para Conselheiro Tutelar? Eu não tinha. Eu fui ontem numa escola aqui em Goiânia que estava lotada de pessoas, todos indo lá votar nos candidatos que os conservadores indicaram. É de pessoas preocupadas com a votação do Conselho Tutelar para a proteção das nossas crianças. Entendeu? Bom, então houve um despertar da direita. Olha, nós estamos finalmente conseguindo nos mobilizar, gente. Algo que a direita tinha uma certa dificuldade, os conservadores. Nós estamos mobilizados e resgatamos o Conselho Tutelar do nosso país. A maioria deles é de pessoas de direita, conservadores, cristãos, que não vão deixar a esquerda, mas continuar abusando dos nossos filhos. Aí, claro que não poderia ficar barato. Na sequência, o que o ministro dos Direitos Humanos disse? Vamos lá. Ministro de Lula quer anular parte das eleições dos Conselhos Tutelares. Vamos acionar Ministério Público e Tribunal de Contas da União. O que acontece? Perderam a disputa, perderam o domínio do Conselho Tutelar e agora revoltado o ministro dos Direitos Humanos, que não falou nada sobre as atrocidades do Lula, Lula falando a favor da Rússia. Ele não fala nada das abominações que acontecem. Agora quer anular eleições para o Conselho Tutelares. Enquanto isso, fica só processando, entrando na justiça contra quem fala dele. Não só isso. Falou aqui também isso aqui. Silvio Almeida fala em aprimorar eleições para Conselhos Tutelares. O que é aprimorar eleições para Conselhos Tutelares? O que significa mudar as regras de tal forma que apenas a esquerda seja eleita? É isso que ele está fazendo? Pois perderam, apelaram. É sempre assim, perderam, aí vão ter que mudar a regra do jogo, porque o jogo não está favorável a eles. Mas aqui fica meus parabéns a todo mundo que foi ontem, que tirou um momento do seu domingo, de um dia de lazer, e foi votar. São vocês que nos dão a esperança de que o Brasil tem salvação. Eu sei que não é fácil, já é difícil muitas vezes votar quando é obrigatório, e essa votação é facultativa, então você tirou o momento do seu dia para ir votar. E parabéns a todos que militaram, que divulgaram nas suas redes sociais, a todos os deputados que caíram de cabeça nisso, e divulgaram, e mobilizaram as suas regiões. Nós estamos resgatando o Brasil. Vai demorar, mas nós estamos fazendo o certo, que é começar pela base. Nós erramos quando colocamos apenas a cereja no bolo. Agora nós vamos mudar de baixo para cima. E é essa mobilização que nos enche de esperança de que o Brasil ainda tem jeito. Então parabéns para todo mundo que voltou aí no Conselho Tutelar. Ganhamos de lavada, com menos estrutura, menos dinheiro, mas derrotamos eles e eles perderam esse império que eles tinham até então. Já outra notícia na tela. Sobre Barroso, STF estuda a regra que pode excluir Mendonça e Nunes Marques de julgamentos do 8 de janeiro. Ministros têm sido os únicos a divergir da maioria das sessões. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que vai discutir com os demais ministros a possibilidade de devolver às turmas o julgamento das ações penais. Dessa forma, os casos dos réus do 8 de janeiro iriam para a primeira turma da qual pertence o relator Alexandre de Moraes. André Mendonça e Nunes Marques não integram esse grupo. Portanto, ficariam excluídos de decidirem sobre o tema. Nessa hipótese, os processos seriam analisados exclusivamente por Moraes, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. Todos com os votos sentidos de condenar os presos. Nunes Marques e Mendonça têm sido os únicos a divergirem da maioria, sentenciando manifestantes apenas menores, absolvendo-os de crime e optando pelo regime aberto. E aí, o que vocês acharam dessa decisão do Barroso de excluir Nunes Marques e Mendonça dos julgamentos do 8 de janeiro? Coloque aqui nos comentários a sua opinião. Já outra matéria na tela. STJ nega eliminar para obrigar Flávio Dino a fornecer imagens do 8 de janeiro. É isso mesmo. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, indeferiu uma liminar para que o ministro da Justiça, Flávio Dino, entregasse todo o conteúdo gravado pelas câmeras de segurança do Palácio da Justiça nos dias 7 a 9 de janeiro de 2023. O pedido foi feito por 16 senadores e deputados federais da oposição ao governo. Os requerimentos tinham sido aprovados pela CPMI do 8 de janeiro. Na liminar encaminhada ao STJ, os parlamentares alegaram que os apontados requerimentos não foram integralmente cumpridos, pois não foi disponibilizado o conteúdo de todas as câmeras do ministério no período. Segundo a ministra do STJ, Dino informou que o contrato com a empresa responsável pelas câmeras de segurança firmado em 2018 prevê o armazenamento das imagens para possíveis auditorias por no mínimo 30 dias, após os quais pode ocorrer automaticamente o processo de regravação. O mérito do mandato de segurança ainda será julgado pela primeira sessão do STJ. Gustavo Garro comentou sobre o fracasso total de Flávio Dino no governo. Veja o vídeo. Quem é a estrela desse governo? De acordo com a esquerda, com a imprensa, com a lacrosfera, quem é a pessoa que mais aparece nesse governo da facção criminosa? Flávio Dino. E não é só por causa do tamanho dele, não. É porque ele é o que mais gosta de dar entrevistas, o que mais gosta de aparecer e tomar decisões que assustam o povo brasileiro. Como, por exemplo, recentemente intimidar as plataformas de rede social dizendo abertamente que acabou esse negócio de liberdade de expressão no Brasil. Assim como gosta de entrar com processos e pedir abertura de inquéritos contra qualquer pessoa que critique esse governo na nossa nova democracia relativa. Lembrando que ele é o ministro da Justiça e da Segurança Pública. Ele é o ministro que deveria combater o crime. E parece que isso não tem sido feito. Nós estamos testemunhando aí um aumento vertiginoso na criminalidade do Brasil em todos os estados. Depois de anos de queda em taxas de homicídio, de roubo, de furto, em todos os tipos de crimes violentos, nós estamos vendo agora os traficantes, os pedófilos, os estupradores empoderados novamente porque eles perceberam que agora, agora eles têm um colega no poder. Não é à toa que assim que saiu o resultado dessas eleições, nós vimos aquela celebração absurda dentro dos presídios e dos traficantes dando tiros pra cima. Por que eles celebraram tanto? Será que eles já sabiam que seria o Flávio Dino, o novo ministro da Justiça, da Segurança Pública, o novo ícone encarregado de lutar contra a criminalidade no Brasil? Bom, não sei. O que nós sabemos é que enquanto o Flávio Dino gasta todo o seu tempo pra acabar com a liberdade de expressão, pra fazer perseguição política, pra usar a máquina estatal pra destruir os opositores, o que tá acontecendo é que o crime no Brasil voltou. Não é só o desemprego, a crise econômica que a gente tá enfrentando. Olha só. Segurança Pública comandada por Dino é a área do governo com a pior avaliação entre os brasileiros. Então me explica. Como que a área, a pasta que tá tendo o pior resultado, o líder dessa pasta tá sendo considerado para o STF? Não faz sentido. A pesquisa Atlas apontou que as ações do setor gerenciada por favorito para indicação de Lula ou STF são apontadas como péssima por 47% da população. Sabe por quê? Porque a população começou a ser roubada novamente, a população começou a ver seus familiares sendo assassinados, o tráfico voltando com toda força. Testemunhamos uma queda brusca das apreensões de drogas no Brasil. Brusca. Parece até que foi uma ordem. Parem de aprender os itens dos meus coleguinhas. Mas a situação fica cada vez mais complicada, porque agora até a imprensa, que é a passadora de pano oficial e ajudou a colocar o crime organizado na presidência, tá querendo dar uma desentendida. Em que pesem as idiosincrasias do contexto baiano, com a alta histórica de mortes violentas e conflitos entre facções criminosas, o fato é que o governo federal ainda não indicou qual é o programa de segurança pública para o país. Não há programa de segurança pública. Pedir para uma facção criminosa criar um programa de segurança pública é como pedir para os Nardone criar um programa de como educar os filhos. A mente deles não funciona dessa forma. As únicas ofertas, as únicas propostas que eles tiveram até agora é soltar todos os presos, aumentar as saídinhas, idenizar presos porque ficaram presos, impedir a polícia de prender, soltar na audiência de custódia. Essas foram as atitudes até agora aplicadas por esse governo da facção criminosa. E aí, Flávio Dino está numa situação tão ruim e querendo ser indicado para o STF que ele se vê obrigado a fazer uma coletiva de imprensa. E nessa coletiva de imprensa que ele fez, eu vou até aumentar um pouquinho, ele tenta justificar o porquê que esse governo está sendo visto pelo povo brasileiro como governo amigo do crime. Então vamos dar uma olhada, vamos escutar o Flávio Dino usando todo aquele seu juridiquês, aquele seu reboleio. E assim, ele pode ser gordinho, mas ele sabe rebolar esse rapaz. Eu chego no dia 1º de janeiro de 2015 por designação do presidente Lula. E vejo, perplexo, a cobrança reiterada de que em 2023 eu simplesmente pegaste essa lei e jogasse no lixo. Porque dizem esses que nós devemos ter um plano nacional de segurança pública. O que é isso? Que país que precisa de um plano nacional de segurança pública? Nenhum. Claro, se você for um país comandado pelo crime, com certeza não vai ter. Ora, ela já existe. É uma lei. 13.675 de 2018. Que era aplicada com firmeza pelo governo Bolsonaro. Inclusive, nós tivemos reduções recordes em todos os crimes do nosso país durante o governo Bolsonaro. Queriam o quê? Que nós parássemos tudo para rediscutir tudo de novo? Não, só aplicar. Isso seria construtivo? Isso seria sério? Isso seria eficiente? Claro que não. Nós estamos testemunhando a pasta mais ineficiente do governo é justamente... Não, aí compete com a do Haddad também. A do Haddad dá uma briga boa. Mas uma das pastas mais ineficientes desse governo é justamente a pasta que deveria lutar contra o crime, a favor da lei e pela justiça. O Flávio Dino aparelhou essa pasta completamente para acabar com a liberdade de expressão, perseguir opositores políticos, acabar com a direita, simplesmente intimidar as plataformas das redes sociais. E essa tem sido a utilização dessa pasta. Enfraqueceu a apreensão das drogas, os criminosos e traficantes estão fazendo a festa, entendeu? Os estados voltaram a ver a criminalidade subindo e a Bahia virou um campo de guerra. A Bahia, onde o Lula foi mais bem votado, virou um campo de guerra debaixo da pasta desse cidadão, que agora, agora está sendo cotado para o STF. Então, imagina você ter ali no STF o cara que mais facilitou a vida dos criminosos na história do Brasil e dificultou a vida de quem é honesto e fica indignado com isso. É, meu amigo, não está fácil não. Esse Flávio Dino no STF vai ser o fim do nosso país, com certeza. Vamos tentar fazer de tudo, né, para evitar que isso aconteça, mas com o Congresso comprado, com o Senado comprado como está, está cada vez mais difícil. Um abraço. Kim Kataguiri pede cadeia para a assessora de Aniele Franco. Pessoal, a assessora racista da Aniele Franco foi demitida, mas ainda assim, nós mantemos a nossa representação do Ministério Público, que eu fiz junto com a Amanda Vettorazo, para que ela não só perca o seu cargo, mas também vá para a cadeia, porque racismo é crime imprescritível e inafiançável. Além disso, vou convocar a ministra para prestar esclarecimentos do porquê ela utilizou a maior parte da verba discricionária do seu ministério para passear, para viajar o mundo, né? Ou seja, não só nós temos uma assessora absolutamente racista, como ela também, essa assessora, viajou o mundo em viagens de luxo, com diárias, com jatinho da FAB, com passagens pagos com o nosso dinheiro em milhões de reais. Então, essa representação ao Ministério Público continua por racismo, outra representação pelo mau uso do dinheiro público por parte da ministra e a convocação em que ela será obrigada em a Câmara dos Deputados. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.